Tem o Jack, que é esse menininho aqui com poder de fogo, que no começo eles são só crianças normais, são quatro crianças, o Jack, esses três aqui, os trigêmeos, que são os irmãos, eles são amigos do Jack, eles não são elfos, não sei se tá dando pra ver bem a foto deles aí, eles têm essas orelhinhas meio... Isso aí da foto, ah, voltou, tem umas orelhinhas pontudas, mas eles nasceram com defeito genético, que também tem um motivo pra eles terem nascido assim, e por conta deles seriam diferentes, né, então o pessoal cai em cima deles. Eu quero aproveitar pra falar a minha surpresa ao saber que eu não sabia, tem mó galera que você chamou pra esse anime aí, o Pezgrila, hein, mano? Tem, rapaz. Fiquei felizão em saber aí, Marcelo Campos, Manda Bezerra... Quem mais? Obrigado. Tem o Guilherme Briggs também, ou viaja aí? Tem, tem ele também. Olha aí, tem... Tem o Guilherme, tem o Wendel, o Marcelo Campos, a Tati... A Tati, adora! A Tati, a Tati também, é... A Tati a gente filha demais. E tá lindão, hein, cara, tá muito bonito, tô ansioso pra ver o filme. Obrigado, obrigado, obrigado. E aí eu vendi quase... Estrela. Eu vendi quase meus dois rins, mas deu certo aí, tá tudo... Então, gente, eu vou mostrar o trailerzinho pra vocês agora aí, e depois a gente volta pro chat. Show. É, já falamos da escala. Ah, eu queria saber qual é a maior dificuldade pra vocês na dublagem? O que vocês já acharam, assim, de modo geral, né? Pode começar até com a Vície. Primeiras dicas, é uma dificuldade pra você, ou que já foi ou que continua sendo. A dificuldade é quando eu não manjo do idioma e a produção não tá completa, tá cheia de ADR. Tipo, os dois ao mesmo tempo, como aconteceu com The Rain, que é uma produção, acho que, se não me engano, finlandesa, e eu não manjo do idioma. E ao mesmo tempo que tinha o idioma que eu não manjo, a produção não tava completa, então tava cheia de nota da produção no negócio. Eu não sabia muito bem o que fazer, ficava meio perdidinha. Mas aí você depende do diretor pra te ajudar nesse sentido? Sim, bastante. Sim, sim, entendi. Show. E, Diego, aí qual a sua maior dificuldade? Cara, tem várias coisas que dificultam, mas... O que atrapalha pra mim, ainda, no processo... Eu me considero de alguém que está ainda no início, né, da dublagem, ali, morrendo atrás ainda, e me destacar dentro do mercado, é justamente ter uma frequência de trabalho, né, de poder trabalhar com maior frequência. O que deixa tudo mais... A cada escala que eu vou, que é uma mais distante da outra, né, de questão de tempo, né, tem uma escala essa semana, isso eu vou ter numa outra semana, sei lá. E isso acaba trazendo um certo nervosismo na hora de gravar, porque você quer ir bem sempre, né, você tem aquela neura de mostrar pra quem tá te dirigindo, pra quem tá te dando oportunidade, que você é competente pra que ele te chame outras vezes, a te dar mais oportunidades, entregar mais coisas. Então, isso, às vezes, me atrapalha, porque aí gera um certo nervosismo em cima disso, dentro da própria escala. E aí, o nervosismo só atrapalha, né? Sim. Porque são várias coisas que você tem que prestar atenção, né, é texto, é a boca do personagem, é o áudio, é a sua interpretação. Então, essas coisas, acho que é o que mais atrapalha, né? Entendi. Show, legal. E, Wallace, qual a sua maior dificuldade aí? Ah, eu não tenho, não. Eu sou uma pessoa muito tímida, então é uma dificuldade bem pessoal, assim, eu acho. Somos dois, cara, eu passo por isso também. E aí, de maneiras, de várias maneiras, isso atrapalha, né, porque, sei lá, durante o dia inteiro eu sou tímido, e aí, quando eu chego no estúdio, eu me solto, mas é meio morno, né, por conta disso. Então, é uma das coisas, assim, que atrapalha. Eu até aproveitando o que você falou, Wallace, foi algo que eu até ouvi numa gravação do diretor, eu falei, mano, esquece esse Diego tímido aí, bota pra fora aí, é outra coisa, não é você, vamos. E a gente, às vezes, acaba carregando, né, um pouco da... É o que você falou, né, tô o dia todo sendo eu, e aí tem que chegar lá e ser outra pessoa, né? Até porque, quando alguém vê as coisas que eu gava, eu não devo parecer tímido, né, principalmente as coisas de humor, que vocês citaram e tal. Humor, humor! Mas eu não sou tímido, mas eu sou tímido o resto do dia, entendeu? Isso atrapalha, assim. Mas é uma coisa muito pessoal, né? Na dublagem, uma coisa que eu, particularmente, acho meio assim, é quando é digital o texto. No papel é muito bom. Ah, tá. E você não consegue nem mexer no texto, às vezes, né? É, quando é tablet, nossa. Quando é tablet, meu Deus do céu. Não dá pra fazer nem um risquinho, nem um nada. Nossa, eu sou a artista que desenha no texto inteiro. Ah, então é verdade. Eu deixo o recado pros outros dubladores, eu desenho, eu faço de tudo. É da hora. Às vezes eu desenho o que tá na tela, vamos desenhar. É legal. Aqui, o que a gente perguntou, é, falou sobre rede social, Twitter, o YouTube, não ajuda um pouco em relação a essa questão de falta de trabalho? Digo mais pela experiência de trazer atenção. O que vocês acham, assim? Ou tem que ser mais do que só? Quando eu comecei, eu usei o YouTube, como eu sempre usei o meu YouTube, pra treinar. Tipo, o meu canal do YouTube, até pouco tempo atrás, até eu, antes de eu ficar com esse negócio de eu preciso pegar um milhão de inscritos, eu fazia o meu canal do YouTube como coisa, pra treinar qualquer coisa que precisava se melhorar. Tipo, se eu precisava treinar canto, eu cantava no canal. Se eu precisava treinar fan dub, eu dublava no canal. Se eu precisava treinar AX, qualquer coisa eu treinava no canal. Então, assim, isso sim é muito útil pra não perder a prática, pra você tá sempre fazendo. E antigamente era mais certo isso, hoje em dia nem tanto. Mas as críticas do povo, né, que às vezes o povo tem umas críticas muito construtivas. Hoje em dia não tem mais tanto. Mas o povo tinha muitas críticas construtivas no passado. Sim, ajudava, né? Hum, ajudava bastante. Isso ajuda. Assim, hoje em dia, o que eu tenho é o povo lembrar que eu faço voz fina, por causa dos memes que viralizam, e aí tem os sapinhos também, que eu fico conversando comigo mesma no vídeo de sapo. Mas, assim, o que ajuda na questão de trabalho é, em vozerio, você soltar franga. Você conversar com você mesma no vozerio. Eu, toda vez que eu ia em vozerio, eu fazia três perfis de voz. Eu fazia um menino, uma menina e uma mulher adulta conversando entre si. Então, eu tinha assunto pra vozerio inteiro, e ao mesmo tempo eu mostrava pro diretor, que tava dando muita risada das besteiras que eu falo em vozerio, que tem essa possibilidade desses três perfis pra eu fazer. E era assim que eu conseguia. Do vozerio eu fazia as coisas mais aleatórias, e nisso eles me escalavam pra coisas. Eu aproveitava o vozerio pra fazer como se fosse teste. Tchau, tchau. Tchau, tchau.